a minha toroba em tropinha hoje eu vou jogar uma com o quadro como sempre e qualquer coisa que tiver um jogando eu vou ver se me avisa aí no outubro então bora jogar barulho dai-bordia kita jenis nomor 8 milan e-cigoteprof Então foi mal aí que eu tô escutando esse barulho Opa, não pega a minha marrita, pero o pão Eu vou provar o teconegou o outro Porque é porque se faz um vídeo com De duas horas de vídeo Não, não, não tem hora de ver que tá bom O pilo minha mãe eu pila minha mãe eu pila minha mãe eu pila minha mãe eu e aí tia se fizesse pode deixar o meu lại aí o canal não quer pedir like no like sima-se mas vai cantar o velho cara vai agora vai cara tá doid oi 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 Opa, opa, já foi um. Opa, já foi um. Opa, já foi dois. Vitória. Já foi dois, já foi dois. Nossa, já foi um ano. Ó, falei, velho, que a gente já ganhou dois e nove. Essa dois e nove é muito boa. Não entendo, parece que a dois e nove eu cheguei até ela. Na China tem... Na China tem a Cuiabá. A dois e velha, mas no coronavírus nem passa essa dois e velha. Um V, um V, um V. Opa, mano, cadê os caras? Opa. Opa, opa. bom mas óbvio a bando-bando baba de papo em tentar não corresponde por no vivo e viva cedo na comílios você vai ser o homens você basta não avisco isso é bebê olha olha habilit oi eu vou fazer agora eu vou fazer a carga o imbe-viz eu vou fazer compassion se Xin Ameu como uma vez uma vez um 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 um